Fala galera, aqui quem fala é o Mano B com o Zé Xtreme Trajando mais um vídeo de World of Warcraft da nossa saga Exploradores de Pandaria, fala aí Mano Mafio Fala aí rapaziada, tranquilo? Hoje o Asa, o Mano Asa tá aqui também, vem fazer companhia pra gente aqui, fala aí Asa E aí galera, vim ensinar eles aí como é que joga É, já começou com o personagem meiazinha esse malandro, pra você ver como é que é as coisas É a melhor maneira de você ganhar dinheiro É mesmo Que aí, já tá se vendendo Asa Viu? Como é que o seu boneco fala? Que que o seu boneco falou que eu não ouvi? Ele falou assim ó, ô gostosa, quer procriar? Falou assim fora, escutou não? Escuta aí não, deixa eu ver Eita, precisando esse debilado, vou botar uma bilada nele Ó, o Vena também tá esse malandro Tá do lado, Asa, tá do lado, Asa, comem, comem Tomava essa tulipa todinha Vambora, vambora Vambora, Asa Ah, não vai entregar todo mundo junto agora Só que eu vou na frente, porque eu sou mais bolado, tô rolando tudo aqui, nego Precisa emagrecer, né? Você tá rolando já, né? Você precisa emagrecer Eu já tô, eu tô rolando aqui Tá querendo emagrecer, aí fica correndo mais que os outros Tá certo? Ó, 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 ó Eu até espero vocês aqui, ó Eu duvido se o Maxfield tá correndo, ele deve tá rolando Olha lá, tô até dormindo Mas eu falei que tá rolando Daqui a pouco tem skill mesmo de rolar Aí sim Ó, ó Ripa tá de fogo Mandou a gente atacar os Feng Shanks mortos Mas tem que matar tudo aqui, vambora No cenário Eita, tá morrendo tudo aqui sem eu bater neles, o que é isso? Alguma coisa errada Oza, oza, vai lá se matar, Asa Vai lá morrer pra eles, Asa, que eu te protejo Eu só mato, eu só tenho item de cada um aqui, cara O que é isso, tá de rasca, é? Por que tu tá tão roubado, Asa? Ah, é herança, cara, é herança Que isso, seus pais deixaram pra você? Tem que ser na porrada aqui, véi Ó, porradão, ó Toma um jab O Asa fica pedindo pros pais dele, herança lá Ganhou herança, agora não tem graça, não tem graça não Não vale, Asa, assim, não vale não Tem que ser na raça Igual o... Ô, ô, Asa, me ensina esse macete aí, Asa Vai lá, só dá uma porrada no bicho, véi Esse macete aí tem que criar personagem mulher pra conseguir ele? Vamos lá, entrega Não fez com esse personagem mulher que a gente não tá sabendo, Asa Conte pra gente, Asa Olha lá, ele tá com duas sacas Mó peixeira, literalmente, véi Não, não é peixeira não Não, não é peixeira não Me empresta uma espadinha dessa aí, Asa Eu vou sacar a peixeira pra vocês Só um segundo aí Eita Eita Tô preocupado Ah não, Asa Meu Deus, Asa Ô, louco Perdoa aqui, cara Olha lá, nego Eu tô te protegendo aqui Repentei, Asa Nunca que eu ia deixar eles pegar a tua coisa Porque tu é a minha panzinha Que isso, né Que isso aí, doido Ai, meu Deus Tô impressionado no tamanho da tua espada, Asa Eu vou até peidar aqui pra você Ah não, peida não Bora Ah, ranquei esse cara aqui Quem me matou? Vamos entregar logo a quest Vamos Eu quero ficar blindão logo Ah é? Eu quero uma peixeira Você quer uma peixeira? Nossa Peguei fogo de novo Ô, louco, bicho Pera aí Tô ganhando item aqui, pera aí O que que é isso? Tá errado Não, não Sim O que que foi? Ô, ô Ô, o Beco A gente tem que ir ali Ô, Asa Oi Eu acho que eu vou criar outro personagem, velho Por que? Eu vou criar uma menina também Pra pegar item bolado que nem o Asa Só arrasta dele Tá extorquindo os homens, velho Você não entendeu, cara Você não entendeu Olha o nome ainda Pichuquinha, velho Olha o nome do cidadão ainda São dez anos de profissão aqui, cara Dez anos Nossa É muito charme Essa skin que eu assino com esse nome Pensa que é mulher e dá os itens É, oi É, tu massa Tá por fora Você não tá entendendo? Por isso que eu quero criar outro personagem aqui também Quero ficar brindão rápido Que esse nome aí, acho que daria certo Pandinha Fio? Você nem mudou o nome Véi Você nem mudou Pega só no caiu canha do macachuca Que que é o macau? Que vizinho aqui Arrebeta ele, arrebeta ele Que isso? Aqui é mógui Nossa, eu já morreu Nem vi Eu tenho que pegar as raízes Pra nós fazer aquele chá do capirô Tá ligado? Aqui, ó Usa pedrinha O Asa, o Asa, o Asa Deixa que eu monto com a minha rama errada aí O Asa matou enquanto não matou Mentira, é o contrário Não matou enquanto o Asa matou dois Matei três Tá errado isso aí Ó, tu tem que me ensinar a fazer isso aí, Asa Tu tava mal roubado Peraí, véi Não fica na raiz não É nada, é ladino Ladino Ele é assassino Igual o peixeiro do Nordeste lá Exatamente Tá ligado que esse cara Olha só Vocês clicaram tanto no bagulho aqui Que eu não ganhei nada Ah, mas é claro É individual o negócio Eu peguei Eu peguei a brisa do vento aqui, ó Raiz seca de corniço O que que é corniço, Asa? O quê? O que que é corniço? É quando a mulher trai o cara O marido Aí ele vira um corniço Nossa 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 Isso é rádio? É que é de chifre mesmo, cara Você é cornisseiro, Alain? Ou Alain, não Ou Asa? Você é cornisseiro? Ele sempre pegou, cara Você é cornisseiro? Ah, é Essa lenda que o corneceiro é o último a saber, né? Boa O que que é corneador? É o cara que faz o outro marido Entendi Tô louco, bicho Eu devo ser corno Já fez, ou Asa, com a segunda quest? Não, só é corno quem tem mulher Vou pegar as raízes aqui ainda Uma vez usaram o meu computador sem eu saber Aí, ó E aí, o que aconteceu? Ah, eu fiquei corno Ah, é? Cadê? Eu tô atrás do Asa Você vem em casa Ih Se os caras tentarem te dar item Eu não vou deixar, não Eu vou falar que tu é minha mulher Tira o olho aqui da minha pandinha Vai mandar solicitação de casamento, é? Não Ô Asa, tá matando um jacu na matata do rei leão aqui, cara Não pode matar, não? Que isso? Quem que vai segurar o Simba na mão? Ô Asa Acaba com essa coisinha, Asa Vambora, Asa Então vambora Tô ansioso pra pegar a minha roleta Pra me sair rolando morro abaixo Ih Caraca, o cara tá querendo o Caio quer? Hã? Tem a roletinha, pô Aí, literalmente, o Maffi vai rolar Aqui, o que eu quis fazer? Repeta ele Boa, boa Zera emboscada, vou mais Repeta, repeta, repeta Repeta Que isso? Você tá bravo? Não vai sobrar ninguém, não vai sobrar ninguém vivo nisso aqui Eita, e esse... Eita Caraca O que que é isso? O bicho aqui tá com o Caio, ok? Tá com o Infernal aqui, ó Infernal? Bicho que tá com o Infernal Tá com o Fendizinho aqui, ó É uma Fendizinho, pô Não, tem o Infernal aqui atrás também, ó Ah, eu também tenho uns negócinhos desses, cara Ah, é? Eu não tenho não Eu também quero Olha, se vocês sabem, lembra de que jogo é esse aqui, ó Peraí Que jogo? Aqui atrás, aqui, ó Atrás de mim Ah, é planta versus zumbi, véi Ô, louco, bicho Ué? É? É um girar só Ela dá gol de... Ela dá gol de... 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 De Teipin, Teipin, ó Não, não faz nada Eu só enfeite Eu posso botar ela pra lutar depois Ah, então... E essa aqui, Asa? Você conhece? Ah... Eita É Shift P? É Deixa eu ver aqui se eu tenho cachorrinho também Aqui é cachorrinho, ó, o meu aí, ó Ah, ó Ó, o Purg Esse aqui é brabo Purg, é Esse aí é brabo, ó Ah, meu Deus, olha então aqui, velho Olha o leitão aqui Isso é verdade Cuidado então, ó Olha lá, tá com pulga, tá coçando O louco Vou lembro, vou Quero ver se vocês lembram Que desenho esse aqui, então, ó Eita Vou te salvar Vou te salvar O cara tá me vilando aqui, cara Salvei Eita, o que que é isso aí, doido? Olha o Megazord aqui, ó Eita, bicho Boa lado Caraca Ô, ô, ô Vambora, nego Ô, o quê? Vambora Pronto, agora a gente tá com o leque É que entregar com a gente lá longe É longe Mentira, né, não O que que foi? Aconteceu Que eu não tô sabendo Ah, ele botou o nome do cachorrinho dele de leitão É que você já me ouviu, não? Nem Ah, agora eu ouvi Caraca, o caminho é longe, hein Calma Tu tá de sacanagem comigo, 06 Qual que é a tradição? Eu tenho que se ajoelhar Tem que se ajoelhar aqui E rezar Eu posso entrar? Que sai entrando Porque ele vai Não deixa não Ele não te responde, não Ô, Marfeu Ai, meu Deus Ô, Marfeu Que isso? Tem que me pegar Ai, tá pegando fogo, bicho Você já viu sua invocação aqui atrás? Cadê? Invocação aqui atrás? Não, velho Olha que tava o nome dele, você viu? Tá ferrado, eu vou achar um teu aqui também Vamos, vai, depois você acha Ai, tá pegando fogo, bicho Ai Que isso? Tá pegando fogo Ai Tá pegando fogo, tudo aqui, meu Pula na água, pula na água Não precisa, não Ih, não tem água aqui Nossa, pisei no Poço Sagrado, velho Ih, ai Eita, sai Pede permissão, pô Tá errado É, eu já lavei a mão já Vambora Caraca, né Cadê? O que tem que fazer aqui? Tem que acender a tocha aqui, ó Ah, tem que começar na ordem Aí, ó Vai, acende aí Cada um acende um canto Pra ser mais rápido Aproveitar que nós estamos aí muitos Olha Eu não tô conseguindo encher É porque tu não tem o poder Pronto, acabou Calma aí, eu também ainda tenho que acender aqui, meu Tá arrastando o fósforo Ah, é? Por quê? É Você não tinha pegado a quest Eu peguei o fósforo agora Eu não peguei o fósforo agora Que isso? Ai Ai Cadê? Vem cá, ajuda nós Nossa, arrebenta Olha lá, olha lá O Asa correndo Olha o Asa correndo Olha o Asa correndo Olha quem brigando E o Asa correndo Arrebenta ele Arrebenta ele Arrebenta ele Asa Cadê essas duas adagas, Asa? Ai Nossa, me deu um outro Caraca Arrebenta Arrebenta Ih, subiu Fica na atividade aí Fica na atividade aí Acho que ele não foi embora não, nego Deixa eu ver aqui Eu vou dizer pro grupo aqui, né Pra ver Ok, o que foi? Aconteceu Aí Ih, olha o cara Tá de recount O cara tá de recount ali, ó Vendo os danos De quem deu mais dano Então, né, velho Eu não tô vendo você, não Olha o que que nós pegamos aqui, ó Olha o que Agora você pode rolar o morro abaixo Ai Meu Deus Como é você? Tá louca É claro Então vamos rolar lá pra cima Vamos ver se a gente consegue rolar lá pra cima Nossa, igual o Jack Chan, velho Ô, ô, ô É aqui? É, é o Zé Pequeno aqui, ó É o Zé Pequeno? É o Zé Gotinha Tem que tacar a essência dele na pedra, na orelha dele Aí, tacar a orelha Eita Eita, para, bicho Chega Nossa senhora Eu tô tacando tudo igual um doidão Vai Eita, bicho Tá pegando fogo Caraca Tá pegando fogo tudo Beleza, termina essa coxa aí, Marfil Pra nós fechar isso aqui Ah, meu Deus Eu tô blindão Ó, ó o bichinho seguindo E no bichinho seguindo Nós vamos parar por aqui O bonequinho da Copa O bonequinho da Copa Porque o orçamento do vídeo tá ficando caro E nós temos que parar por aqui O que o povo tem que fazer Se quiser continuar assistindo Vai lá no meu canal Que a continuação vai tá lá É isso aí, galera Se você O que foi, velho O oportunista O que tem que fazer É dar like e comentar no vídeo Também Tem que dar like e comentar no vídeo Ai Você chorou aqui, entendeu É muita emoção Quer falar alguma coisa, Adam? Não, não Por enquanto, tô tranquilo Tá vendo Oi Quer falar alguma coisa também? O que o time já disse aí Eu ia chamar o Marfil de Brontossauro E mandar a galera Escrachar o likezão aí Beleza É isso aí, galera Nosso vídeo vai ficar por aqui Se você gostou, deixa o seu like Se não é inscrito, se inscreva Valeu, falou E é nóis